E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no nosso... Multilete! E se gostar... Comenta! E se não esquece de ir no nosso... Instagram, isso é o Multilete, é o VACININHO! E se além de lá ativar o sininho, segue a gente no Instagram, no YouTube, Facebook... E também a gente tem um canal novo... Aê, qual é o canal novo? Sem... Não... Mundo... Sem... Sem... Gain! Vai lá e também confere, pessoal. É um canal só de gameplay, hein? Muito bacana, né, filho? E o que a gente vai fazer... Hoje! Hoje! A gente vai fazer um bolo de coco ou também pode chamar... Bolo Felpudo! Isso! Bolo de coco ou bolo Felpudo! Muito gostoso, né? E ele é geladinho, é um bolo muito gostoso. Ele é Felpudinho, muito fofinho! Então vamos para os nossos... Ingredientes! Ingredientes! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Uma colher de sopa de fermento... Uma cícara de açúcar... Uma cícara de farinha de verbo... Deixar Felpudinho! Uma cícara e meia de farinha de trigo... Uma cícara de óleo... Dez avôs... Uma cícara de leite vegetal... Isso! De leite, de arroz ou de coco... Uma colher de sopa de açúcar de baunilha... Pessoal, só lembrando que esses ingredientes que a gente passou para vocês... É do bolo, tá bom? Depois vem a segunda parte dos ingredientes... Que vai ser a parte que a gente vai molhar o nosso bolo... E fazer ele ficar de coco... Joia! Vamos então começando a peneirar o nosso... Eu só sabia que é isso daqui... Então coloca o trigo aqui então... Pueira! Isso! Coloca aí! Pou! Botou tudo já? Botei tudo já! Que isso, Luvin! Vai devagar! Devagar para não entornar! Pessoal, a gente está começando aqui... Peneirando o nosso... Nossa farinha de trigo, tá? Isso daqui é só para ele ficar mais soltinho... Papai, está com a sua boca... Mas já? Nem começou? Eu cheguei tão perto que tem vontade de até me ferrar... Toma, vamos colocar então... Coloca a nossa farinha de trigo... Farinha de trigo não, farinha de aveia... Açúcar... O leite, pessoal, e o fermento é por último, tá? O leite e o fermento? Isso! Coloca o ovo... Não, não, esse é o fermento... Coloca o ovo... Ovo... Não! Cara, eu coloco muito rápido! Olha, a gente precisa... Isso aí é do açúcar... Coloca o óleo... Óleo... Óleo, óleo, óleo... Isso! Segue aí, pessoal! Ó! E coloca a nossa ciência de paunilha... Tá com cheiro muito bom! A ciência de paunilha vai ficar mais boa ainda, quer ver? Isso, agora pega... Então, filho, agora a gente vai mexer, mexe... Vai, vai, tá com cheiro muito bom! Tá aqui, mexe... Deixa eu mexer, isso... Não, eu mexo, eu mexo... Isso, mexe devagar, tá? Pessoal, lembrando que a gente vai mexer bem devagar... Para a nossa massa, ela depois... Não... Só lá, tá? Tô com a mulher! Então, bota a boca aí! Deixa eu ver aqui! Vai lá! Isso! Agora faz o seguinte, coloca o fermento, mistura o fermento... Faz assim! Faz assim! Tá? Mistura o fermento... Enterra! Eita! Aqui? É, mas espalha ele por cima da massa, tá? Não joga... Isso, agora mistura devagarinho... Vai dar! Eu gosto da puerada... O leite, pessoal, é só para poder... Dar uma encorpadinha melhor na nossa massa, tá? Agora eu vou botando os leites aos poucos... E você vai mexendo... Por isso que é fofuria, porque tá fofinho, ó! Isso, ó! Tá muito fofinho! Vai mexendo agora, ó! Tá bom, pô, pô? Tá bom! Vai devagar, para não entornar! Vai devagar... Então, isso que dá o segura também! Olha, lembrando também, pessoal, que o nosso forno aqui, ó... Já tá aquecendo a 180 graus, tá bom? E a gente vai assar de 30, 40 minutos... Mas tem que fazer aquele teste do palitinho... O bolo é félculo, por quê? Porque ele tá muito fofinho, olha isso! Pessoal, também uma coisa, ó... Eu não untei minha forma, tá? Eu botei papel manteiga, mas se você não tiver papel manteiga aí... Você pode untar sua forma também com... Com gordura vegetal e farinha de trigo, tá? Tá bom, filho, vai mais devagar... Eu falei que tem que mexer devagar, não pode mexer rápido, não! Agora, agora, ó... Vamos botar o resto do leite! Uuuuuh, já foi descontrolado! Olha, tá arbolhando! Vai, mexe agora! Só para misturar esse leite agora... Olha, viu, é feito! Que legal, papai! Tá bom? Tá bom de misturar? Olha, pessoal, como que tá a nossa massa... Uuuuuh... Uuuuuh... Ó... Vou botar aqui, pra eu ver... Tá bom? Deixa eu botar aqui pra ver se fica melhor pra vocês... Isso... Ó... Agora a gente vai botar na nossa forno, tá? Vou fazer assim, pra o pessoal... Pra ficar melhor o pessoal ver, tá? Tá bom! E a gente já vai levar pro forno... É! Então vamos para o... Forno! Forno! Vamos lá, vamos levar pro forno, hein! E aí Tchau, tchau. Bom pessoal, nosso bolo já ficou pronto. Agora eu vou cortar ele para a nossa segunda parte da nossa receita, tá bom? Vamos para a segunda parte agora da receita, hein? Antes do teste de? Isso, eu coloquei duas xícaras e meia aqui de leite vegetal e eu tenho aqui também uma garrafinha de leite de coco, tá? Não vai precisar não, filho. Por que eu não vou precisar? Porque eu já deixei aberto. Como assim? Olha pessoal, é só misturar tudo, tá? Duas xícaras e meia de leite, duas colheres de açúcar de sopa, duas colheres de sopa de açúcar e o leite de coco. Todo um pouquinho. É, a gente vai misturar agora um pouco. Não, deixa eu misturar então. Não, deixa eu misturar. Cuidado para não entornar, tá bom? Também olha o tamanho da polher, isso daqui eu nem caso. O que a gente vai fazer agora? Me conta. Vai fazer o molho para não ficar em cima. Olha só, tá vendo que eu já deixei o papel alumínio aqui cortadinho? A gente vai deixar aqui perto da gente, tá? Agora deixa eu mexer um pouquinho, só para dissolver esse açúcar aí. O que foi? O dentinho está mole? Está mole, tá? Olha, eu vou molhar o bolo. Vou botar aqui, você vai jogar o coco nele todo, vai botar aqui e vai dobrar ele. Vai botar lá para a gente guardar na geladeira depois, para gelar. É tipo uma bolinha de coco? Isso, a gente vai botar ele feupudo de coco. Isso, o nome é feupudo. Tá bom, pessoal? Então, ó, segue aí que a gente vai fazer com todos esses pedaços aqui de bolo já cortado. Pode falar. Tá bom? Olha só. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha. Aê. Eu vou molhar, tá? Ih, o barco de bolo, ó. Tem que molhar bem, tá? Ó, mergulhar bem. Você afundou? Não, não, deixa que eu faço. Eu faço aqui e você faz lá. Mas eu quero você também. Um só, um só. Não precisa fazer os dois. Ó, molhou. Rapaz, chega, tá pesado. Ó, escorreu um pouquinho. Aqui é coco ralado seco que a gente tá usando, tá, pessoal? Ó, botou aqui. E? Agora joga queijo. Queijo não. Joga coco ralado nele todo. Mas eu quero fazer com o leite também. Eu faço, filho. Eu faço. Cada um faz uma parte. Pegou o bolo. Ó. Moriou. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Passa nele todo, ó. Aí bota aqui. E... Depois a gente faz o nosso teste de... Degustação. Isso. Pega outro papel lá. Pega outro papel lá. Aqui, pessoal, essa bandeja aqui que eu tô usando aqui, ela tem uma tampa. Por isso que eu não vou fechar ele totalmente, tá? Não, vamos fazer com isso. Não, esse daí tá grandão. Tá grandão mesmo? É, né? Não. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Calma, calma. Calma, calma. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer com todos, hein? Depois a gente vai pro nosso teste de degustação. É. Isso aqui é só pro leite de coco ele não escorrer pra fora, pra ele ficar molhadinho. Mas como a gente vai... É... Colocar a tampa aqui, não vai ter problema. Entendeu? Por isso que eu não cortei papel maior. Vai, afunda bem. Tá pesado? Ele fica pesado, fica cheio de leite, ó. É, né? Como eu falei pra vocês, ó, eu coloquei aqui assim, dessa forma, abertinho, porque eu vou botar tampa nele pra levar pra geladeira, tá? Mas se você for fazer pra festa, você envolve todo o bolo com papel alumínio. Você enrola ele todo, tá bom? Partiu geladeira então, hein? Partiu! Vamos para o nosso teste de... Degustação! Degustação! Então vê se ficou bom o nosso bolo. Vou provar esse pedação aqui. Pedação? Que pedação? É pedacinho. Não pedacinho nenhum. É, bota a mão, filho. Isso! Aê! Não, assim não. Com vontade! Vai! Assim? Pode ir, vai lá! 500 e 600! 500 e 800 e 900 mil! Ficou bom? Uhum! Posso provar esse outro pedaço aqui? Uhum! Posso? Uhum! Muito bom, hein? Tá com sono, né, cara? Não! Não? E essa cara de cansado? Então, pessoal, se gostar do nosso vídeo, comenta e se inscreve no nosso canal, né? Vai lá no nosso Instagram. Nosso mundo sem leite, nosso mundo sem leite, e ativar o sininho lá na nossa água, nosso mundo sem leite, e segue a gente lá, né? Então, até a próxima receitinha! Valeu! Valeu! É? É? É nóis! Tchau, 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 tchau!